Gostas, meus irmãos, hoje vou finalizar a análise do livro, do Apocalipse de São João. Estes capítulos 20, 21 e 22 falam principalmente de coisas futuras, são principalmente focados em coisas futuras. Hoje têm reparado que nos vídeos anteriores, dos capítulos anteriores, sempre falei acerca de uma interpretação de coisas que aconteceram no primeiro século. Ou seja, da minha opinião, que toda a maioria do Apocalipse São João estava a referir a coisas do seu tempo. Acerca dos imperdores, dos judôos, da invasão romana à Jerusalém, da destruição do templo, etc. O que não é uma visão condenada pela Igreja. A Igreja dá um espaço a esta interpretação. Também pode haver coisas que lá estão escritas e que podem ser focadas, interpretadas como coisas do futuro. Mas é da minha opinião que eu acho que o Apocalipse todo tem a ver com coisas do primeiro século. Há ali coisas que fazem mesmo sentido, aplicadas ao primeiro século. Agora, estes últimos capítulos é mesmo focadas no futuro. Coisas que vão acontecer no futuro. Ainda nos primeiros versículos do capítulo 20, vocês vão ver, vai falar acerca de um período de mil anos, ou de um milénio. E vai acontecer coisas ao demónio. E também vai falar acerca da segunda vinda de Cristo. Aqui vamos agora falar da segunda vinda de Cristo. Se Cristo virá novamente à Terra. O que é que vai acontecer? Algumas coisas terríveis, algumas coisas boas. E aí há muitas interpretações acerca desses mil anos. Uns dizem que é simbólico, uns dizem que é coisa. Uns dizem que com outras passagens bíblicas do nosso estamento vão pegar e vão dizer pá, vai acontecer estas coisas antes, vai acontecer estas coisas de poucos. Portanto, há aí uma confusão grande daquilo que, o que é que vai acontecer ali de roda, mais ou menos, da segunda vinda de Cristo. Eu até tenho aqui uma imagem, espero que vocês possam ver. Há aqui várias visões. Ou seja, por aqui temos aqui a primeira vinda de Cristo. Tem aqui a cruz. Simboliza, claro, a sua morte, paixão, a ressurreição e depois, consequentemente, a ascensão. E depois há um período, há uma linha de tempo, em que chegamos aqui ao fim, que é a eternidade. Aqui já entramos no período da eternidade. Ou seja, o que é que vamos ter aqui? Alguns dizem que é a visão pré-milenar. Ou seja, antes do milénio vai acontecer alguma coisa. O que é? Uns dizem que, portanto, depois da morte, mas aqui a atender para o fim dos tempos, haverá uma grande tribulação. Haverá uns grandes testes, grandes guerras, grandes coisas terríveis. Depois, Jesus Cristo virá para a segunda vez. Está aqui a segunda vinda. E o que é que os pré-milenistas, após a tribulação, vai à segunda vinda de Cristo. E há o tal milénio, a tal fase de muitos anos, em que eles dizem que o Deus, ou seja, Jesus Cristo, estará presente na Terra e reinará na Terra durante este período. E depois, a seguir deste reino, haverá o juízo final. Ou seja, toda a gente, toda a gente, que estejam mortos, vivos, seja lá o que for, toda a gente será agregada diante de Deus. E toda a gente vai conhecer os pecados de toda a gente. Toda a gente vai saber os juízes de toda a gente. Toda a gente vai saber os destinos de toda a gente. Uns vão para o inferno, outros vão serem resistentes. As nossas almas, no fim dos tempos, serão agregadas ao nosso corpo e ressuscitado e glorificado. Será um corpo novo, um corpo de glória. Esta é a primeira visão. Há outra visão dentro do pré-milenismo que é a visão dispensional. Ou seja, antes da tribulação haverá a segunda linda de Cristo e haverá um arrebatamento. Ou seja, basicamente, esta é a visão mais tradicional dos protestantes. Ou seja, quando Jesus Cristo virá, os bonzões vão todos para o céu. E fica cá os que não estão preparados para ir para o céu. Ou seja, fica aqui na terra. Haverá tal grande tribulação, testes, guerras, isto e aquilo. E se depois haverá, depois, tipo, mais uma segunda vinda, tipo, haverá outra vez a segunda vinda de Cristo, Cristo virá com a sua igreja. Ou seja, com os anjos, não é? Quando a gente fala da igreja, estamos a falar aqui da igreja triunfante. A igreja que está no sol, não é? Verá, novamente, haverá o período do milénio, de mil anos. Haverá o reino aqui de Jesus Cristo na terra. E depois, o juízo final. Esta é a mais tradicional entre os protestantes. Haverá aquela coisa, os bonzões vão para o céu primeiro, fica aqui os maus, tribulação, segunda vinda outra vez. E coisa. Este pré-milenismo é condenado pela igreja católica. A igreja católica não reconhece isto como doutrina oficial. Isto não acontecerá. Depois há outra razão que é o pós-milenismo. Ou seja, há um período em que no fim haverá, vamos assim dizer, o mundo, dizem aqueles que defendem esta ideia, que o mundo será todo cristiano. Haverá assim um grande tempo de justiça, de paz e de coisa. E só depois, Jesus Cristo virá e logo a seguir o juízo final. A igreja católica também não reconhece esta. A questão está mais afixada no amilenismo. Ou seja, há aqui um milénio simbólico, não é mesmo um período de mil anos, é um período simbólico, que vem desde a exceição. Então, Jesus vivemos neste milénio simbólico. O reino de Deus está presente na terra, na sua igreja, a igreja corpo de Cristo. Jesus está presente na terra de forma mística. Somos o corpo de Deus, é como se tivesse Jesus na terra, a igreja dele, que é a igreja católica. E, portanto, há um milénio simbólico. Haverá sempre tribulações, isto e aquilo. E, no fim, Jesus quis que isto virá para a segunda vez e haverá o juízo final. E aí, depois haverá, então, a segunda ressurreição. Aí, nesse capítulo, a fala da primeira e segunda ressurreição também fala da primeira morte e da segunda morte. A primeira ressurreição é a nossa ida para o céu. A gente se formos para o céu, somos como que temos a nossa primeira ressurreição. Estamos a viver novamente com alegria e tudo. A segunda ressurreição é a tal coisa que me diz as nossas almas depois, no fim dos tempos, serão neles no nosso corpo, mas um corpo de frente, um corpo glorificado, ressuscitado. E a segunda morte, a gente já cometei noutros vídeos, a segunda morte que refere-se ao ir ao inferno. Esta é a nossa segunda morte. Morremos fisicamente, a nossa primeira, e morremos outra vez. Morremos, quer dizer, a nossa alma vai para o inferno, para o tormento interno. Bem, aí, depois, no verso 8, é dito assim, O demónio... Ah, no verso 3, antes do verso 8, no verso 3, pode, ao ler, diz assim, é dito que Satanás ficará trancado no abismo sem se dizer as nações. Uma coisa que, se a gente olhar para a tal visão da doutrina da Igreja Católica, que é o amelonismo, a gente fica a pensar, mas como é que, então, como é que é possível isto acontecer? O demónio está a trancar-se no abismo, sem se dizer as nações, como é que isso é possível? Ou seja, a gente está a ver ainda a influência do demónio para ir a fora, nesse mundo fora, com tantas leis terríveis, guerras, isto e aquilo, e desgraças. A Igreja oferece a seguinte resposta. O demónio está realmente acorrentado, trancado, tipo, acorrentado. Só que esta corrente é longa, ou seja, ele tem um certo limite, ele pode agir até um certo ponto. Porque na Terra, tal coisa, o Reino de Cristo, a sua Igreja, a Igreja Católica, a Igreja que ele fundou, o Sovo Pedro, que prometeu que existirá sempre até o fim dos tempos, esta está sempre em combate com ele. Ou seja, as nossas forças possíveis, o tal de fazer o bem, contrapõe, vem sempre a restringir as formas negativas ou o mal que o demónio impõe neste mundo. Está acorrentado, mas esta corrente é longa. Estão a perceber? E depois chegará um tempo que a Igreja terá pouco poder e o demónio será solto, como diz aí no Apocalipse Arsodo e aí haverá a tal grande tribulação e a seguir a segunda vinda de Cristo e o juiz veneno. Agora vamos ao versículo 8. É dito que O demónio seduzirá as nações dos quatro cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para o combate. Ou seja, o que é este Gog e Magog? Diz aí. Gog foi um chefe de uma terra chamada Magog. A gente, por exemplo, vê-lhe aí no perfeito que é o capítulo 38, que fica situada à norte de Israel. E a segunda interpretação do São Gregório Magno, que foi Papa, no século VI, há uma correlação entre estas terras mencionadas que ficam ao norte. Porque, se bem, quando mais a gente vai para o norte, mais frio é. Vamos ter mais frio e, se formos mais para o sul, mais calor teremos. Então, aqui o norte é o símbolo do demónio, da frieza, o frio e o sul é aplicado a Cristo. Temos mais calor, mais aquela temperatura agradável. É por isso que, por exemplo, na missa antes do Vaticano II, aí os antigos lembram-se que era a missa em latim, toda em latim, o invasor era proclamado a norte do altar. Porque era por uma forma de infantizar que a Boa Nova deveria ser proclamada com devoção e zelo aos gentios. Ou seja, àqueles que não acreditavam, aqueles que estavam frios, não tinham o calor de Cristo. Por isso é que havia essa proclamação a norte do altar, do IVG. Depois, no verso 12, vemos aí o julgamento final. E, portanto, uma coisa importante aí é que vejam a importância das boas obras. seremos julgados pelas nossas obras. Não somente pela fé. Há muitos protestantes que a fé é que é tudo, as obras não interessam. Não, está aí. Vejam a importância das boas obras nesse versículo. E no versículo 14, dois versículos mais à frente, há aí umas bíblias que traduzem aí mal numa palavra. Dizem aí que haverá destruição da morte e do Hades. Hades é uma palavra grega e muitas bíblias traduzem este Hades para inferno. O que não é verdade. Porque depois diz que a morte e o Hades e o demônio serão lançados no lago do fogo. O lago do fogo é o inferno. Mas o fogo vai outra vez para o inferno. Então, o que é que isto quer dizer? A morte. Esta coisa de a gente morrer fisicamente vai acabar quando vier Cristo vai acabar isto esta coisa de morrer. E o Hades então o que é o Hades é o purgatório. O Hades é a religião dos mortos daqueles que estão ainda não estão preparados para ir para o céu e que esperam tipo uma purificação. Portanto, purgam uma forma de estarem ali nesse legoar nesse estado de alma em preparação para ir para o céu. Portanto, a morte acabará e também o purgatório acabará. Porque se Cristo vem haverá então só aqueles que merecem estar com Deus reinará eternamente e aqueles que não merecem serão eternamente postos no inferno. portanto aí a morte e o Hades que é o purgatório e o demônio serão lançados ao fogo do inferno. Que é a segunda morte. Depois aí vamos ao capítulo 21 no verso 4 é um verso que dá um bocadinho de... às vezes menciona-me quando eu leio porque diz assim E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte nem prante nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, no fim dos tempos haverá só felicidade Deus limpará as lágrimas de todos Deus decoará a todos Deus como Pai aí vemos a profunda ação de como Deus é Pai como Deus é Bom no fim dos tempos não haverá mais amarguras não haverá mais sofrimentos não haverá mais pronto reinará felicidade isto é uma mensagem para nós que estamos neste mundo que às vezes revoltamos contra os nossos fenômenos as nossas cruzes eu por exemplo às vezes revolto às vezes fico triste vamos assim dizer às vezes porque estou num país que não me agrada muito a verdade é essa é um ambiente totalmente diferente da terceira onde eu nasci em Portugal é um ambiente totalmente diferente as coisas são totalmente diferentes para mim são as coisas são mais compcecadas aqui são mais são mais frias até também as pessoas os colegas de trabalho enfim depois é tudo uma confusão muitos quartos muitas estradas muitos sinais e muito epa tanta coisa é parece uma vida sempre vivemos numa vida sempre ocupados nunca há quase tempo para nada são distâncias longas é diferente é diferente ainda a terceira claro agora está tudo pertinho uns dos outros e há gente que que não é que que ai de dângara à praia ai tanto longe oh meus amigos isso não é nada isso é o que faço todos dois essas distâncias mas não é e depois rejeitamos as nossas cruzes isto é uma cruz para mim e às vezes estou sempre a comentar e a murmurar mas tu diz-te aqui uma mensagem de paz para a gente Deus está aqui a dizer calma Fábio isso tem tudo um plano tem tudo um objetivo no fim haverá a felicidade interna ok depois atenção aí ao versículo 8 o versículo 8 fala daqueles que não merecem estar justamente a Deus portanto e enumera aí alguns pecados graves sexualidade feitiçaria tudo aí e também é uma coisa que mete medo que é timidez de testemunhar Cristo nós que somos timides de falar acerca de Cristo de evangelizar por isso é que a igreja está sempre a incentivar a gente a proclamar a palavra de Deus se uma coisa tão boa para nós se Cristo é o nosso Deus se Cristo é a nossa liberdade se somos salvos só através de Cristo devemos também anunciar esta boa nova aos outros depois aparecerá aí então a nova Jerusalém ou seja o novo céu cheio de pedras preciosas toda assim embelezada e é interessante que se vocês repararem esta nova Jerusalém é construída em forma de cubo é um cubo vocês vão ver as medidas aí o comprimento a largura e a altura são iguais ou seja é um cubo e porquê é um cubo porque no tempo de Jesuleik havia três setores e um deles é em forma de cubo e que era o chamado lugar santíssimo ou o santo dos santos ou o santuário ou seja era ali naquele quarto que Deus apeteava a presença de Deus estava ali não é toda a qual no Waste havia aquela tenda que eles montavam e era chamada o tabernáculo era ali que Deus se manifestava mais concretamente eles podem ver isso e portanto no tempo de Jesuleik é a mesma coisa e também temos um bocadinho disso porque não é temos o nosso sacrário ou tabernáculo também onde está ali Jesus presente na Eucaristia não é o pão consagrado mantém-se ali para adoração também para depois dar aos doentes que não puderam ir à missa e assim podem dali ter as hostas para dar aos doentes portanto depois passamos para o capítulo 22 o último capítulo de todos desde aí falei de um rio de alga viva que sai do cordeiro e do trono de Deus portanto isto é uma referência ao Espírito Santo tal como a gente diz nas missas no Crete a gente fala acerca do Espírito Santo o Senhor que dá a vida que procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é adorado e cruificado aqui este rio que sai de Deus e do cordeiro é o Espírito Santo está aí a referência do Espírito Santo e ao lado desse rio tem aves da vida que dá frutos durante todo o ano existe a interpretação de vários líderes da igreja primitiva da igreja dos primeiros séculos diziam que isto é uma alegoria para a Eucharistia ou seja o fruto do vento de Maria Jesus ele se oferece para nós consumirmos está ali todas as vezes que a gente vai à missa está ali e apresenta a árvore da vida os frutos a gente pode pegar no fruto e comer consumir essa fonte isso dá-nos vida tal como Jesus disse no capítulo 6 de São João tu vejas de São João dizem que tem que comer uma cor que come e bebam o meu sangue uma cor que é verdadeiramente comida uma sangue verdadeiramente bebida quem não comer não terá a vida em si aqui está a referência aqui da árvore ao consumir o fruto no verso 15 há a referência daqueles que não merecem estar na Jerusalém outra vez aquela contra o pô aqueles que não merecem estar e começa a dizer os cães estão fora desta Jerusalém os cães atenção que esses cães não estamos a referir dos animais não estamos a falar dos uauãos aí dos cães ruins e dessas coisas os cães agora muita gente vai ficar aí a pensar que a Bíblia é é homofóbica porque a referência aos cães tem a ver com aqueles que praticam a homossexualidade notamos aqui a comunhão os homossexuais há gente que tem aquela orientação homossexual mas que tem a ver de uma maneira cristã ou seja obstém-se das relações homossexuais e tudo se vocês forem ao Deuteronómio que é um livro do Antigo Testamento no capítulo 23 versículo 8 é chamado aos sudomitas portanto os sudomitas são aqueles que praticam era na altura a palavra para os homossexuais os sudomitas eram chamados de canos portanto aqueles que praticam actos homossexuais e depois que morram na altura da morte nunca se arrependeram destes actos não entrarão nos reinos tal e qual como os assassinos como todos estes pecados graves se a gente não estar na altura da morte arrependidos vão-te para o inferno é o lugar que a gente merece rejetamos completamente Deus portanto vamos para um lugar onde Deus não estará presente não é Deus respeita a nossa liberdade não é meu filho queres pecar queres fazer a tua vida a tua maneira faz pra aí certamente ele enviará mensagens testes coisas para a gente ver que Deus existe na nossa vida toda a gente passa por muitas coisas que a gente nem para para pensar será que isto é Deus a falar com a mulher às vezes é assim Deus não nos fala assim diretamente assim ó Fábio atenção não os eventos da nossa história as coisas que se passam podem ser mensagens de Deus não só isso também tem a sua igreja a igreja está aqui presente toda a gente consegue ver a igreja basicamente em todo o lado ainda percebam com a internet podemos ver aceder às doutrinas oficiais ao catecismo da igreja católica aquilo que o Papa proponiu e os concílios da igreja o que é que tem dito portanto estamos tudo aí disponíveis basicamente portanto temos tudo aí Deus podemos ver aquilo que é agradável a Deus e se quisermos rejeitar Ele respeitará a nossa decisão escrevemos lá Fábio não é que quiseres saber de mim pá então vais para um lugar apropriado para ti é assim aviso isto é fiz a de aceitar mas desde assim nem tudo é agradável a Deus temos capacidade temos esta mentalidade de hoje em dia que tudo é livre temos que ser livres temos que fazer tudo o que quiser isto e aquilo mas isso não entra no plano de Deus Deus não nos criou para isto não é muita atenção a isso é claro quando a gente se referir a pressão aproximada destas pessoas temos que saber falar temos que saber falar para eliminar-se das pessoas para o caminho certo depois vem no verso 15 há referência era isso que estava a falar no verso 20 há um apelo que todos nós devemos ter no coração diz vem o Senhor Jesus porque às vezes também dizemos isto na missa vem o Senhor Jesus ali na volta da consagração se a gente temos medo desta vinda de Jesus então temos alguma coisa mal aí está vendo Pai não se a gente diz vem a nós o vosso reino estamos a pedir para a segunda vinda acontecer estamos a pedir para que o juízo final aconteça estamos a pedir que Jesus venha e nos julgue e nos transforme este mundo cheio de guerras e de mal para um mundo completamente novo renovado glorificado cheio de eternidade cheio de felicidade eterna se a gente estamos se a gente estamos a dizer vem o Senhor Jesus mas assim com medo de ele vir então alguma coisa está mal alguma coisa está mal ou estamos em pecado grave porque se a gente estamos em estado de graça se a gente não temos medo estamos assim a dizer bem tenho os meus pecados mas são pecados leves estou preparado para morrer certamente estou preparado para o sol portanto uma pessoa nesse estado pode estar bem à vontade de dizer vem Senhor Jesus agora aquele que diz vem Senhor Jesus e está com medo disto alguma coisa está mal analisemos a nossa vida meus irmãos e depois acabamos no último verso o último verso é um verso lindo mesmo espetacular para o fim da Bíblia diz assim é uma bênção que a graça do Senhor Jesus esteja com todos amém lindo como esta como acaba a Bíblia uma bênção que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós amém amém sim Senhor termina este vídeo também com este apelo que a graça do Senhor esteja convosco que este período agora da Páscoa que vamos agora viver seja um período de encontro com Cristo de renovação e de glória ok meus irmãos até para depois da Páscoa esteja com si estive e que o Senhor